G2A E fala galera, beleza? Canal Off Prey aqui com mais um vídeo de Farms com lei 2017 Aqui na Fazenda Paraíso, beleza? Então, vamos aqui com o nosso 785 aqui, o Valtra, né? Hoje ele tá pesado, mano. Tá com uma grade aqui, ó. Eu não lembro do tamanho dessa grade aqui, ó. Pera aí. Cultivador. Grade de 44 discos, velho. Você acha que puxa? Você acha que puxa essa grade de 44 discos aqui? Então, é o seguinte. Se vocês querem baixar essa grade aqui, vou estar deixando o link aqui na descrição do canal Booty Game. Foi lá onde eu baixei. Beleza? Lá, tem um pack que ele fez de mod arroizeiro, tá ligado? Primeiro packzinho, mod arroizeiro. Abaixei essa grade lá, velho. Essa grade aqui muito top. Eu queria uma dessa na FS15, mano. Desistindo assim, tá ligado? Essas aqui é a grade top pra caramba. Vou estar conversando com o cara pra poder fazer a... Pra ver se você consegue converter no PS15. Beleza? E vambora, parar de enrolação. Vamos ver se esse bruto aqui aguenta lançar essa grade. Fecha aí, filho. E lembrando, galera, se vocês estão inscritos no canal, se inscreve e deixe seu likezão tipo como? Tipo maroto mesmo. E vambora, velho. Muito pesado aqui. Eu tava pensando de gradear uma terra lá em cima, velho. Lá, 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 lá em cima, lá. Pra não é plantar a tribo. Nós vai estar gradeando pra não é plantar a tribo lá, beleza? Fecha aí, filho. Então essa grade aqui, só na hora que nós abre ela, ela vai estar gradeando a nossa terra. Será que puxa o 785 daqui? A pressão da 44 disco aqui da grade? Tá nóis. E eu vou forçar o psicológico do 785. Ainda bem que ele tá turbinado. Olha o tamanho da turmina do bicho. Deixa eu entrar. Troca demais. Olha. Parar aí. Olha lá. Ação. Vamos lá. O venticolor que é desse 785 aqui. Vamos entrar por aqui. Será que vai ter em física aqui? Não tem. Então, melhor ainda. Lembra, galera, se esse é mod pra arroizeiro, velho. O Duty Game, ele trouxe altos pack lá, mano. Então, sei nesse vídeo onde eu baixei a grade aqui. O packzinho. Se você colocar vim pelo lojo, eu vou estar mandando salve, mano. Vou estar mandando salve no próximo vídeo, mano. É o terceiro link aí da descrição. O mod do negócio tá assim, né? Acho que é um negócio que não quer funcionar. Bom, vambora gradear. O bicho tá até puxando, velho. Gradear com essas grades aqui, galera. Vocês têm que virar a um lado só. Então, eu tenho que fazer em redondo aqui, tá ligado? Rodando, rodando, rodando. Porque se eu virar do lado aqui, onde tá aberto aqui, quebra a mancal, tá ligado? Quebra a mancal dos discos. Então, tem que virar desse lado aqui, ó. Uma viradinha curta pra cá, ainda até que vai. Mas se for fazer manobra assim, quebra muito o disco, velho. Muito foda mesmo. Ainda bem que o bicho tá puxando aqui de boa, gradeando a nossa terra aqui, pesado. Vambora. Vamos ver na subida, se o bicho vai aguentar o parque. Até que vai, sim. Fala pra vocês, fiquinha. 7, 8, 5 aqui, o bicho tem potência, o bicho tem força. Só pra plantar trigo, que eu não vou tá plantando com ele, né, velho. Vou tá plantando com outro trator, né. Outro trator. Tá nóis. Aí, ó, pesado, pesado mesmo, galera. Pesado. 7, 8, 5 aqui. Bicho, é um trator bom. Bicho, já é bom demais. Bicho, já tem força demais. É até demais. Tá vendo? Força até demais. É até demais. E com certeza eu vou trazer o vídeo pulverizando o trigo depois, né, mano. Passando veneninha no trigo pra nós dar aquela coletinha top, né. Pesado, né. Pra um ficar tranquilo, tranquilamente. Aqui, né. Tem alguém aqui, deixa eu ver o que eu quero aqui. É perdão, eu tenho que buscar a minha mãe. 2 e 9, né. Olha de boca. Vamos bora. Vamos bora, 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 bora mesmo. Aí, tio. Vou jogar você na subida aqui pra nós fazer teste. Pode ser que você aguenta mesmo, bora. Mas isso é tudo isso mesmo. Eita, pô. Verão na cerca, hein, ó. Ah, rapaz. Tô bom, hein. Tô bom até demais. Nas finas aqui, tô bom. Tô bom nas finas, hein. Que pesado, que pesado. Vamos de boa. E não se esqueça, galera. Se inscrever no canal do T-Game. Que eu vou tá fazendo um vídeo. Jogando um jogo que eu tenho aqui. Qualquer jogo que eu vou tá jogando. E vou tá fazendo uma dano salve, beleza. Ou seja, não se esqueça. Tem dois vídeos. O da grade e o da semeadeira. Se vocês colocarem hashtag pelos loxos nos dois vídeos, eu vou tá mandando ele tirar um print. O que a gente tá colocando aí nos vídeos. Muita pô. Isso é necessário. Fui merda. Geralmente eu fiz merda aqui. Não era pra fazer merda, não. Mas eu fiz. Não era pra fazer merda, mas eu fiz. Fui merda. Uma grande merda. É louco, tio. Vai, vambora. Vambora aqui. Vambora aqui. Vambora aqui. Se eu for fazer curva, do jeito que eu faço do aquele lado pro outro lado, já vai montar. Então, eu posso fazer assim. Experiência própria. Espera aí. Experiência própria mesmo. Então. Exato. 785 do Shein tá bom de força, mano. Um grande mod aí. Eu acho um grande mod, mano. Ele tem que ter o arroz zero, se eu não me engano, também. Eu prefiro ele sempre a gabina dele. A gabina dele, eu não gostei muito, não. Eu prefiro ele aqui assim, ó. O FL, pá. Então, é de boa. Prefiro elezinho dele, pra colocar aí. Já fazer de novo, que pesado, que pesado. Ó, que misturado. Ó. Então, galera, vou ficando por aqui, com mais um vídeo de Farms, que nem 2017, aqui pra vocês. Lembrando, velho. Se você assistiu até aí, se você for lá no canal do Glute Game, colocar o hashtag vindo pelo Lost, onde tá o vídeo dessa grade aqui, eu vou tá fazendo vídeo, mandando salto. Naquele vídeo e no vídeo da semeadeira. Vai ter dois links aí. Então, se você quiser diretamente no vídeo dele, deixa aquele like. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou. Tchau, 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 tchau.